Sabe, Armando, eu costumo comentar que quando a gente chega assim num lugar onde tem uma vista bonita como essa, né, do clube atlético indiano, a gente já relaxa, é só ficar olhando o estresse do dia a dia, já vai embora. É ou não é verdade? Pois hoje em dia, quem é que não anda estressado na vida? Sem dúvida. Todo mundo olha. Então existe uma maneira muito simples de você frequentar um clube de campo dentro da cidade de São Paulo, com essa represa maravilhosa, né, que nós estamos aqui há algum tempinho já olhando, admirando, que é uma coisa realmente muito relaxante, muito gostosa, você está convidado para vir conhecer, inclusive o clube atlético indiano está comemorando agora 70 anos de existência e como a gente sempre diz, quem ganha um presente é você e nós vamos confirmar isso já já. Estou te apresentando aqui o presidente do clube, que é o Armando de Oliveira Borges, e nós juntos vamos comentar para você o mundo que tem aqui dentro do clube atlético indiano, que realmente é uma delícia. Bom, qual é o presente que vocês vão oferecer? Bom, como promoção e como presente, nesse ano nós estamos completando 70 anos de fundação, como eu sempre digo, 70 anos de história. Realmente. Nós separamos aí 300 títulos para que sejam ofertados aos novos interessados, aos novos futuros sócios, para que não paguem o valor do título. Só a mensalidade? Principalmente a mensalidade. Isso é muito bom. Mas antes de falar de mensalidade, vamos comentar o que tem aqui no clube atlético indiano, que é um lugar lindo, lindo, lindo mesmo. Estou convidando, o presidente Borges está convidando para que você venha conhecer pessoalmente, para confirmar tudo o que nós estamos falando. Só de restaurante tem um muito bonito e gostoso, de lanchonete são seis. Seis lanchonetes. Tem uma boate para festas gostosas, três piscinas, sendo uma piscina coberta e aquecida, tem sauna, três ginásios poliesportivos, tem campo de futebol, são dois oficiais? São dois oficiais e dois, um para treinos da garotadinha, mirim e fralda. E um só site? E um só site onde todos os associados vêm no sábado e domingo, aquele tradicional racha. É muito gostoso, né? Quadras de tênis são 13, sendo duas cobertas, duas quadras de squash, tem a área náutica, que você pode viver momentos maravilhosos aqui, pista de cooper gramada com extensão de mil metros quadrados, churrasqueiras, quadra de vôlei de areia, tem berçário, claro, tem departamento médico com fisioterapia, salão de ginástica, yoga, salão de jogos, tem o salão de sinuca também com dez mesas, dez mesas para futebol de botão, salão de beleza, manicure, pedicure, lojas de artigos expositivos, quer dizer, tem tudo aqui, é um mundo, na verdade é um clube de campo dentro da cidade de São Paulo. A mensalidade para familiar, cento e vinte e um reais, para individual, oitenta e um reais, quer dizer, não é muito bom? O título você ganha, são trezentos títulos de presente para você, porque o clube está completando setenta anos de existência. Para mais informações, de terça, domingo, das nove da manhã até as dez da noite, aqui mesmo na Avenida Francisco Nóbrega Barbosa, 411 Guarapiranga. Qual é o telefone, Borges? O telefone é 5892-7964. É o telefone que nós separamos exclusivamente para essa promoção. E para você, literalmente, viver a vida.